é tipo um tiktok? entendi você vai vestir de mim e eu vestir de você? você tem peruca loura? nunca cozinho aqui neném pra que que você usa essa panela? só eu vou fazer ovo entendi é o que? que que foi neném? quantas vezes você já cozinhou aqui nessa casa amor? a única panela dessa casa senhor bom dia, bom dia aí você acorda e ela faz isso aqui até um shot de limão eu fiz cara olha que bonitinho é muito fofo agora não tem uma panela aqui nessa casa né? vou fazer ovo não tem uma panela nessa casa não tem de ovo só de ovo? eu vou procurar outra pra esquentar agora não tinha olha bom dia tem uma panela boa fui fazer as coisas pra ele gente tem uma panela aqui só pra fazer ovo aquela vingideirazinha não tem mais nada gostou neném? amei amei é o que? que que foi neném? que foi neném? quantas vezes você já cozinhou aqui nessa casa amor? nunca pfff 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 obrigado dona Helena mandou aqui ó galera do Bartal mandou comida pra gente que carinho que amor obrigado viu? obrigada gente comer com gosto neném vamos comer tudo agora tô indo jantar agora com esse look lindo da Bela Camaratti muito lindinho e partiu né? Salvador esse daqui o couro já come é foda não ia comer né? porque não tá foda mais ali é o farol da Barra farol da Barra é o ponto turístico mais importante de Salvador ponto turístico mais importante de Salvador isso aqui aqui é onde começa o percurso dos trilhos aqui ó aqui? é a partir daqui aqui